Oi, gente abençoada do nosso grande Deus, que a paz de Jesus vem estar com vocês nesse exato momento. Eu vou trazer para vocês agora uma palavra que fala sobre as escolhas. É quantas pessoas elas têm as suas escolhas na vida. Existem escolhas boas, escolhas maus, escolhas ruins. Algumas pessoas têm sofrido no dia a dia por causa das suas próprias escolhas. Cada homem, cada mulher, cada jovem tem as suas escolhas. E o Senhor Jesus não impede que nenhuma pessoa traze para si as suas próprias escolhas. Você vê que em Mateus, no capítulo 26, versículo 14, fala a respeito de Judas Iscariote. Quando Judas teve uma iniciativa de uma escória, traindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já sabia que entre os discípulos tinha um traidor. que alguém ia trair a sua própria pessoa. Naquele momento, Judas, ele se manifestou. Ele se manifestou naquele momento, quando Jesus estava em volta da mesa com os seus discípulos. Judas também estava ali. Naquele momento que Jesus anunciou o traidor, logo depois, Judas teve sobre si a escolha de entregar o Senhor Jesus ao Sidétrio, de entregar Jesus aos soldados. Então você vê que Judas Iscariote teve a sua própria escolha. E essa escolha que Judas Iscariote teve causou uma ruína muito grande sobre a tua vida. Que ele pagou com a própria vida. Porque foi a escolha que ele trouxe para a sua própria vida. Então tudo bem, Judas teve a escolha dele. Traído o Senhor Jesus. Depois ele teve as suas consequências. Hoje em dia, não é diferente. Quantas pessoas que tomam iniciativa de escolhas erradas. Quantas mulheres, quantos homens, quantos jovens já tomaram iniciativa de escolhas erradas. Hoje em dia, existem pessoas se escavelando, chorando. Pessoas erradas, pessoas amarradas, pessoas com opressão, depressão. Por conta das suas próprias escolhas da vida. Você vê que hoje em dia, a nação brasileira sofre por causa dessa escolha. Quantos presidentes que já entraram na presidência. E o Brasil tem que pagar um alto preço por conta dos brasileiros fizeram a escolha errada. Ou fazeram a escolha errada. Colocando pessoas à presidência. Pessoas que, na verdade, não daria certo mesmo. De se tornarem um bom presidente. Então, para você ver, são escolhas. Escolha que os brasileiros teve. O Brasil sofre pelas escolhas do seu próprio povo. Tudo bem. Tem como evitar essas escolhas maus, escolhas ruins? Tem como evitar. Desde que a pessoa deixa que o Espírito Santo direciona a sua própria vida. Tem como a pessoa frear uma escolha errada? Tem como, sim. A pessoa, a partir que a pessoa busca Deus. Ela busca Deus. Ela busca o Senhor Jesus. Ela busca a orientação do Espírito Santo. Aí ela vai pensar uma, ou duas, ou três vezes. Antes de fazer uma escolha errada para a sua própria vida. Então, para você ver, as pessoas hoje estão com as mãos na cabeça. Estão se escabelando. Estão com a vida arruinadas. Por causa das suas próprias escolhas. Mulheres já entraram em casamentos errados pelas suas próprias escolhas. Homens já entraram em casamentos errados pelas suas próprias escolhas. E quando uma pessoa quer escolher algo errado pelas suas próprias vidas, não adianta ninguém falar. Por mais que o pai fala, a mãe fala, alguém fala para que invite que ela tome a visão errada. Mesmo assim, ela não dá ouvido porque ela está tomada por um calor naquele momento de uma decisão errada. De tomar uma iniciativa errada. De uma escolha. Então, para você ver, hoje em dia as pessoas estão assim. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas, elas também entendem que essas escolhas erradas podem trazer uma grande consequência para a vida delas. Elas escolhem de viver o mundo, o mundanismo, sem saber elas que elas vão pagar o preço por isso. Judas pagou o preço pela traição que ele teve contra o seu Jesus. De entregar Jesus ao sidéreo, entregar Jesus aos soldados. Judas pagou o preço por grande. E hoje não é diferente. Cada pessoa, cada ser humano que tiver qualquer tipo de iniciativa errada, de uma escolha errada, ele vai pagar o preço sim. Porque aqui você semeia, aqui você colhe. Não adianta. Então, cuidado com as suas escolhas. Que seja na vida profissional, que seja na vida amorosa, que seja numa compra de um carro, na compra de uma casa, que seja uma compra de uma chacra. Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado. Porque, a partir que você teve certas escolhas, não tem como apagar as escolhas ruins que você trouxe. É sobre a sua própria vida. Então, para você ver, existe dois tipos de escolha. Existem as escolhas boas e as escolhas ruins. As escolhas maus e as escolhas boas. Então, as pessoas têm que entender. Não. Para mim ter vida abençoada, para mim ter paz, para mim ter uma vida mais tranquila, então eu vou optar para ter escolhas boas. Eu vou buscar escolhas boas. Porque as escolhas maus, vai fazer eu chorar, vai fazer eu desesperar, vai fazer eu perder meu sono, porque eu tive escolhas maus. Então, para você ver, quantas pessoas hoje em dia, no Brasil e no mundo inteiro, elas andam em depressão, elas andam com uma certa opressão, elas andam com desejo de morrer. Porque já existiam pessoas que já tomaram a iniciativa até de cometer o suicídio. Já se mataram. Já tiraram as suas próprias vidas por causa de escolhas erradas que elas trouxeram sobre a vida delas. E elas não teve como resolver a escolha errada que ela teve na vida dela. Então, para você ver, hoje em dia, as pessoas, elas erram, elas têm as suas escolhas. Depois de que consertar as escolhas, não tem como mais consertar as escolhas. Aí aonde que elas querem se matar, querem sumir, querem desaparecer, querem tomar decisões precipitadas, tentando resolver as escolhas erradas que ela trouxe para a sua própria vida. Então, você toma cuidado com as suas escolhas. Se você é uma mulher solteira, cuidado, cuidado com o que você vai trazer para a sua própria vida. Cuidado, se você é um homem solteiro, cuidado com a sua escolha. Cuidado com aquilo que você vai trazer para a sua própria vida. Porque se você escolhe um mau casamento, você vai sofrer por essa vida. Se você, mulher, fazer um mau casamento, você também, mulher, vai sofrer por essa vida. Por mais que você depois, por não aguentar as provas, por não aguentar a dificuldade, por não aguentar a vida, por mais que você divorcia, ou se separa, ou vai tomar qualquer outra iniciativa para sair do sofrimento, mesmo assim, você fica com cada mancha na sua vida. Mesmo assim, você fica com a marca das maus escolhas na sua vida. Porque cada escolha deixa uma marca. Ou a marca boa, ou a marca ruim, ou a marca boa, ou a marca mal. Quantas pessoas têm uma marca, têm uma mancha das suas próprias escolhas? Então, para você ver, tem como consertar uma escolha mal? Tem como consertar essa escolha? Eu acredito que não. Você pode, agora, aprender a lidar com as escolhas ruins buscando o Senhor Jesus. Buscando Jesus, buscando a Palavra, buscando a sabedoria, buscando a inteligência de Deus na sua vida, para você saber como lidar com as escolhas que você trouxe para a sua própria vida. Agora, o segredo é você evitar de tomar outras iniciativas de outras escolhas erradas. Aí sim, tem como você evitar. tem como você evitar outras escolhas erradas. Agora, essas escolhas que você já teve, agora resta somente pagar o preço, pagar as consequências das escolhas que você trouxe sobre a sua própria vida. Isso é um fato real. Isso é um fato real. Isso é um fato verdadeiro. porque não tem como desfazer daquilo que já está feito. Não tem como você desfazer daquilo que já está no conhecimento, tanto no teu conhecimento e no conhecimento da sociedade, das pessoas. Não tem como desfazer. Por quê? Porque já fica registrado. Quando você toma uma iniciativa de uma escolha, qualquer tipo de escolha já fica marcada. Já fica registrado aquela escolha sua. Então, essa escolha não tem como você desfazer dela. Você tem que ter sabedoria de Deus para saber como lidar com essas escolhas. Então, você toma cuidado com as suas escolhas feitas. Toma cuidado com você que é moça solteira. Cuidado com seus namoros errados. Os rapazes cuidados com namoros errados. As mulheres solteiras separadas de viúvas. Cuidado com casamentos errados. Namoros errados. Cuidado com quem você vai se relacionar. Por quê? Porque se você trazer mais uma escolha errada na tua vida, tu vai pagar o preço. Da mesma maneira que você pagou o preço na primeira escolha. Você vai pagar o preço na segunda escolha, na terceira escolha. Porque foi escolhas erradas que você trouxe para a tua vida. Então, tem como você evitar essa segunda, essa terceira escolha? Tem. É só você buscar o seu Jesus. É só você buscar Deus. Porque tem gente, tem pessoas que já teve a primeira escolha errada, a segunda escolha errada, a terceira errada e a quarta escolha errada e por isso elas estão hoje pagando um alto preço. Estão aí chorando, se escabelando, com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer na sua própria vida por causa das suas próprias escolhas. Então, você toma cuidado. Tá bom? Então, você fica aí com essa palavra, cuidado com as escolhas, cuidado com que você coloque seus pés, cuidado onde você vai colocar suas mãos, toma muito cuidado. deixa que Deus escolhe para você, sai da frente e deixa Deus na tua frente, deixa Jesus agir pela tua própria vida, deixa o Espírito Santo agir pela tua vida. Então, não faça as escolhas, deixa que Deus escolhe para você, tá bom? Que Deus te ame soa, fique com essa palavra, amém? Um grande abraço para você. Tem só uma coisa só, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Amém? Fica com Deus.